E temos boas novidades envolvendo Joker Fuliazoo, o Coringa 2, ou melhor, Coringa Delírio A2. Sejam bem-vindos a Caverna do Morcego, e faltou numa semana então, oficialmente, pro lançamento do primeiro teaser de Coringa Delírio A2, sim, temos um título oficial a partir de agora. Temos a revelação do pôster do filme oficial, que talvez gere alguma polêmica ou não envolvendo o tipo do pôster. E ao mesmo tempo foi revelada uma pequena fala da Arlequina da Lady Gaga nas redes sociais. Dá pra gente já ter uma espécie de vibe envolvendo essa Arlequina? Vou trazer aqui as minhas considerações. Então bora lá dar uma olhadinha nisso tudo, mas não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Tá empolgado com o filme? Será que é musical ou não? Eu acho que aqui eles começam a dar uma pista do que vai ser esse filme, hein? E ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, sempre com várias informações envolvendo o universo do morcego. E está aqui então o primeiro pôster oficial, meus amigos. Joker Fuliazoo, Phoenix, Gaga, The World is a Stage, O Mundo é um Palco. Aí nós temos os dois aqui dançando. Parecendo muito aquela imagem que a gente tinha visto do Todd Phillips que foi revelada. Onde a gente tem a Arlequina e o Coringa dançando. Hoje tem um movimento parecido dos dois lá, né? Uma imagem preto e branco, inclusive. Uma bela imagem, eu gostei bastante aqui, né? Você tem até a iluminação aqui de uma grade ou de uma janela, né? Dando a entender que eles estão presos em algum lugar. Existem aquelas informações de que muito do filme pode se passar dentro do Asilo Arkham. Pode ser que a Arlequina crie todo mundo na sua cabeça dentro do Asilo Arkham. Imaginando coisas com o Coringa nesse sentido, né? Então por isso que eles estão fazendo talvez uma referência aqui, né? Eles estão presos no mais, enquanto isso aqui, isso aqui se passa na cabeça da Arlequina. Eu vou dizer pra vocês que no primeiro momento eu achei esse pôster meio estranho. Quando eu vi no celular, eu achei que ele tinha uma cara meio de... Uma fanart do Boss Logic, sabe como? Ou alguma coisa feita por inteligência artificial. Deu uma pinta nesse sentido. Mas quando eu fui vendo o PC mesmo, até liberar a imagem em 4K, aí eu já achei um pouco melhor. Aí eu achei que ficou um pouco mais tranquilo aqui, vendo toda a feição do Joaquim Phoenix e também da Lady Gaga. Me pareceu um pouco mais humano o negócio. Até porque agora não dá pra entrar em polêmica envolvendo inteligência artificial, né? Essa polêmica não vale a pena. Mais do que tudo. Mas tá bem feito, porque eu gostei, né? Dá pra simbolizar bastante que esse filme pode ser, tendo em vista que... É, meus amigos. Tá dando toda a pinta que realmente é um musical, tá? Não adianta brigar comigo, não adianta me xingar nos comentários, mas eu acho que é isso, meus amigos. O mundo é um palco? Com certeza eles vão conseguir casar de uma maneira diferente as músicas desse filme, né? Trazendo uma versão diferente do que pode ser um musical. Mas ainda assim, eu acredito que vai muito pra esse lado do musical mesmo, tá? Esse pôster, de certa maneira, faz uma referência ao primeiro pôster do primeiro filme. Lembrando que desse primeiro pôster, então, né? Nós temos uma imagem do Coringa dançando, aquele momento no banheiro lá. Depois de matar aqueles yuppies lá, ou seja lá o que for. Aqui nós temos, então, o Coringa dando uma dançadinha. Trazendo um pouco de alegria na sua vida aí, né? Temos até o subtítulo, né? Put on a happy face. Temos aqui a cor verde também invadindo a imagem. Então é uma referência forte, né? De um pôster para o outro. Inclusive nessa questão de dançar, né? De ter um momento musical. Aqui o Coringa tá dançando, tal como a gente viu no filme. Aqui, ao que parece, eles também estão num momento de dança. Então pode ser um momento importante também pro filme. O primeiro momento dos dois interagindo musicalmente. O momento da loucura tomando os dois. Olha lá, hein? Mas enfim, a nossa grande dúvida no Brasil seria o nome do filme. Joker e Fully adicionam um nome bem específico. Inclusive faz referência a uma doença importante. Um transtorno mental, né? E aqui no Brasil ficou então Coringa Delírio A2. Não é loucura A2, é Delírio A2. Eu gostaria da tradução e adaptação. Realmente funciona. Por mais que eu acredito que não faz necessariamente referência a doença ou transtorno mental. Mas tudo bem. É um título que funciona, inclusive no Brasil sempre estreia um dia antes, né? Aqui estreia na quinta-feira. Então no dia 3 de outubro nós teremos aí a possibilidade de conferir este filme. Um filme que com certeza será um evento pra este ano. Um evento musical. Mas não para por aí que em outras redes sociais, no TikTok, por exemplo. Tem que acompanhar o TikTok também, meus amigos. Nós tivemos ali o pôster sendo revelado com uma pequena fala da Arlequina, da Lady Gaga. Essa fala aqui, ó. Vamos dar o punho. Você pode fazer o que você quiser. Você é o Joker. Mais uma vez aqui. Você pode fazer o que você quiser. Você é o Joker. Você é o Coringa. Eu achei muito importante essa, entre aspas, revelação. Que com certeza já é um momentinho que envolve o teaser. Até tá escrito aqui na conta oficial da Warner envolvendo o Coringa. O trailer chega no dia 9 de abril. E você vê aqui, então, um momento sendo tocado com o piano. E ao mesmo tempo a Arlequina, a Lady Gaga falando. Você pode fazer o que você quiser. Você é o Coringa. Como é para incentivar-se o Coringa a ser um pouco mais maléfico, por assim dizer. Se você quer sair quebrando tudo, anarquizando tudo, vai lá. Seja você mesmo. Seja o Coringa. Você é o Coringa. Você pode fazer o que você quiser. Arrisco a dizer que nós veremos aqui uma versão diferente dessa Arlequina a Lady Gaga. Ela não vai ser a versão que a gente viu, por exemplo, no Animated Series. Onde foi criada a personagem. Ou em outras versões aí recentes do quadrinho. Mas sim, uma versão onde ela é a manipuladora da relação. Me lembrando outra Arlequina. Que é a Arlequina da Telltale. Que aparece lá na segunda temporada. The Enemy Within. Que nós temos a construção do Coringa desde o primeiro jogo. Que é o chamado Zé Ninguém. Ele não tem nome. Ele não é o Coringa ainda. Ele está num processo de formação e etc. E na segunda temporada. Nós acabamos conhecendo então essa personagem. A Arlequina. Que é ela que vai ferrando a cabeça do Coringa. Para tornar ele um maluco. O vilão que a gente conhece. E é muito interessante como eles desenvolvem essa personagem. Você fica com muito medo dela. Da maneira como ela vai agindo. Você tem alguns problemas diretamente com essa figura. Quando você está controlando o Bruce Wayne. E realmente é uma figura que olha. É tensa para caramba. E eu estou achando que realmente. A Lady Gaga vai trazer um pouco dessa Arlequina aqui. Vai ser uma personagem muito mais tenebrosa que o Coringa. Eu acredito que ela realmente vai ter um ar. Que pareça mais o Coringa tal qual dos quadrinhos. Que quer realmente anarquizar tudo. Quer matar todo mundo. E coisa de sentido. Eu acho que essa Arlequina. Vai ser tensa para caramba. Qual a possibilidade do Arthur Flex? Será que você é o cara que tenta fazer igual as coisas. Falando para ela. Olha Arlequina. Calma aí. Não vou me escrotizar tanto assim. Relaxa aí. Pode ser que realmente a gente veja a infelição dos papéis. Tal qual foi em Batman da Telltale. Seria muito bacana se eles seguissem esse caminho. O Coringa do Joaquin Phoenix. Descobrindo que a influência dele foi muito errada. A ponto de criar então. Essa versão diferente da Hardin Pinzel. Inclusive se você nunca jogou esses jogos da Telltale. Vale a pena. São cinco episódios por temporada. São jogos um pouco mais focados na história. Que necessariamente em jogabilidade. É o famoso jogo Adventure. Ou Point Click. Onde você vai escolhendo ali as decisões dos personagens. Por mais que essas decisões não funcionem tanto. A história é meio que escriptada para acontecer uma única coisa. E tá bom. Mas se você está ali para conhecer a história desses personagens. Não jogar tanto. Por incrível que pareça. Ou pela ironia da coisa. Vale dar uma conferida. Você deve encontrar baratinho na Steam. Ou qualquer outro lugar aí. Dessa maneira você vai poder conhecer então. Essa Arlequina. Antes de continuar. Só aqueles dois jabazinhos rápidos. Se você gosta do projeto de caverna no Mocê. Eu convido você a ser membro do canal. Ou também. Se quiser. Pode de outra maneira. Você pode usar os links comissionados. Que estão na descrição do vídeo. Tem link para Amazon. Alguns infinitos. Lojas da Panini. Magazine Luiza. Fazendo compra de qualquer tipo de produto. Se você ajuda para caramba este projeto. Então se você for fazer suas compras. Nessas lojas citadas. De qualquer tipo de produto. Use os links que estão aparecendo na sua tela. Que dessa maneira. Você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. E muito obrigado. Os links estão na descrição. Lembrando. Você não paga nada mais usando eles. E tal qual destaque no vídeo. O que eu postei hoje de manhã aqui no canal. Na terça-feira. Se você não viu. Dá uma conferida. Bem como eu reforcei aqui. Nós teremos a divulgação do trailer. Do primeiro teaser. Na terça-feira que vem dia 9. Por causa da CinemaCon. Possivelmente. O teaser vai ser exibido na CinemaCon. E depois liberado para o público. Talvez você tenha algumas diferenças de horas ali. Na revelação dentro da internet. O painel da Warner CinemaCon. Começa lá pelas 8 horas da noite. No Brasil. Então deve sair lá por umas 9. 9 e pouco. Ou 8 e meia que seja. Mas vai ser mais a noite. Então se tudo estiver correto. Tal qual a galera está falando. Então só espere mais de noite. A revelação do teaser. Aí eu faço meu vídeo comentando. Possivelmente na manhã seguinte. Para todo mundo acordar. Já discutindo sobre Coringa 2. Show de bola. Mas agora eu quero saber de você. Gostou do título brasileiro? Curtiu o post? Se não curtiu. Está empolgado? Gostei de ver a aliquina. Tal qual por exemplo. O Batman da Teltei. Eu trago no comentário aqui embaixo. Aproveite o vídeo de outros vídeos do canal. Como último vídeo que eu falei. Então sobre Coringa 2. Sobre a questão de ele ser um musical. Junkbox. Vai funcionar ou não vai funcionar? E aproveita também e deixa aquele bom e velho emoji de morceguinho nos comentários. Para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para se noticar nos vídeos. É isso eu ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo. Nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal. Os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. Agradeço a sua companhia. Agradeço a sua companhia. Agradeço a sua companhia. Legenda Adriana Zanotto